Espera que tem música, viu? Vamos lá, vamos pôr uma musiquinha Maestro, uma música Ô meu pai, ajuda ela a sair desse corpo Vamos acabar, capote Ai, que delícia! Arrasa, hein? Quero aqui Um Vamos lá Quero aqui Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um E aí? Para! Desculpe, eu sou feminina e desceu pra mim Vamos lá? Ó, o passinho é assim, ó Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Ah, como é o water e frescura, né? Vamos lá? Um, dois Olha, pessoas que me devem chegando agora, né? Nem vou te falar Eu tô linda Eu tô linda Eu tô linda Eu tô linda Que delícia, gente Que coisa linda Quem acha que eu tô feio, uma palma só Pra tomar no cu Que coisa linda Que coisa linda